Salve rapaziada, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês a análise desse headset que é o Minus da Redragon. Minus, pra quem não sabe, né? Momento aí de mitologia grega, todos os nomes dos produtos da Redragon são bem diferentes, bem estranhos alguns, né? Mas enfim, Minus, na mitologia grega, ele foi um semi-deus, tipo Hércules, né? Tá ligado? Da ilha de Creta. E ele é filho de Zeus, mais um filho pra Zeus. Zeus é tipo o Mr. Kratra, né? Da mitologia grega, junto com a princesa Fenícia Europra. Pra que vocês querem saber disso? Pra nada, né? Se vocês querem saber mais é do headset, é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Galera, usei ele durante duas semanas, muito importante esclarecer isso aí pra vocês, né? Sobre durabilidade, o ideal seria usar pelo menos uns seis meses, né? Pra gente ter uma noção aí se o courinho não vai começar a descascar. Mas eu vou tentar trazer pra vocês aí as minhas impressões, baseado em análises que eu já trouxe aqui no canal sobre headsets. Principalmente nessa faixa de preço, né? O Minus é um headset aí que eu julgo de intermediário pra baixo custo. Ele fica no máximo ali uns 180 reais, foi o preço maior que eu vi no Google Shopping. E também achei por 150 em algumas lojas. Eu vou estar deixando o link da Terabyte aí na descrição, que é a loja parceira do canal. Portanto, galera, vamos começar aqui com uma visão da construção do Minus, né? Assim como eu sempre faço nas minhas análises. Bom, ele é um headset que é bem naquele estilão gamer mesmo. Ele tem aqui o arco em metal, aparentemente alumínio. Detalhe importante também, né, galera? Que ele é um headset bem leve, eu vou estar colocando aí pra vocês o peso dele. E isso acaba ajudando também no conforto, que é o que eu vou falar depois pra vocês. A headband, né, que é essa parte de cima, que normalmente fica ali encostada na cabeça. Ela é tipo de um pano e tem um courinho por cima. Achei bem confortável, tá, galera? Não atrapalha, ele tem um ajuste aqui em elástico. Então, é um ajuste automático. E o clamp dele é levinho. Então, já adiantando aí pra vocês, na parte de conforto. Cara, achei o Minus. Show de bola. Claro que, com o tempo, ele vai incomodando porque ele é um headset que tem courinho. Então, tipo, pra mim, pelo menos, que suro bastante, é um pouco incômodo. Eu tô mais acostumado com aquela espuma de veludo, né? Até porque eu uso o Sennheiser Game 1, que é um headset aí que tem essa espuma de veludo. E um detalhe importante é que aqui no Minus, essa espuma, essa airpad, ela pode ser trocada, tá, galera? É, algo que eu tô percebendo aí nos headsets que eu tô testando, é que muitas marcas andam fixando, costurando ou até colando, né? Essa espuma no corpo, no material de plástico do headset. E, na minha opinião, esse é um ponto negativo. Já que, se caso aí, né? A espuma vier a dar algum problema ou até mesmo você queira trocar no futuro, isso não vai ser possível. Continuando aqui, né? Aproveitando que a gente tá aí numa visão das airpads, ela tem um courinho que me parece ser bem... Com uma qualidade bem legal, galera. Muito parecido, inclusive, com o courinho que a gente encontra no HyperX Stinger, né? Que é um headset que tem uma boa qualidade e eu mesmo usei ele durante um tempão e não tive aí esse problema do courinho descascar. Em relação ao driver, ele tem aqui um driver de 50mm, então ele é um headset do tipo Overee, né? Aquele que cobre a tua orelha todinha. E isso acaba também ajudando na parte de conforto, né? Como eu falei, ele é um headset que eu achei o conforto bem legal. E, além disso, ele tem uma acústica fechada, então ele isola bastante o áudio externo. Na lateral do fone, nós temos esse design. Ele tem uma grade com LED que dá um visual bem legal pro headset. Vocês podem ver ali logo acima, ele tem aqui um acabamento metálico pra travar o arco. E também uma descrição aí, R e L do outro lado, obviamente, pra indicar a posição, o lado do fone de ouvido. Por falar nisso, no lado esquerdo do fone de ouvido, nós encontramos um controlador de volume, que é daquele tipo potenciômetro. Importante se alientar pra vocês evitarem de utilizar esse potenciômetro, que é muito fácil de dar problema, né? Não só aqui no Minus, mas em qualquer outro headset, inclusive até headsets mais caros que utilizam o potenciômetro, né? Pra regular o volume. E logo abaixo nós temos um botão de mute. Inclusive, galera, quando você aperta aqui o botão de mute, o microfone, né? O LED dele apaga, indicando, né? Que o microfone tá mutado. Achei bem legal. É um detalhe pequeno, mas eu acho bem interessante porque você tem ali a visibilidade, né? Se tá ou não ligado o microfone, impedindo que alguém te trolle quando você estiver fazendo, por exemplo, uma live. Agora, vindo aqui pro cabo, ele tem aquela malha envolvida, né? De nylon. Bem legal porque traz uma rigidez melhor pro cabo do headset. Na ponta, nós temos aqui a conexão USB. Ele não tem nenhuma conexão P2, nada desse tipo. Então, provavelmente, ele tem também, né? Uma placa de som on-board, que nesse caso deve estar dentro de um dos fones, porque ele não tem nenhum tipo de controlador, né? No cabo. E esse cabo tem um comprimento de 2 metros, o que não é dos maiores, mas já é bem suficiente pro uso ali no PC. É importante dizer também, né? Que como ele tem aqui o cabo USB, não é possível a utilização dele no celular. A não ser que você tenha um tipo de adaptador. Bom, pessoal. Vamos aqui a um rápido teste do microfone do headset Redragon Minus. A captação, nesse exato momento, está sendo feita pelo microfone de lapela. Lapela pega um pouquinho mais de ruído externo, né? Inclusive, eu tô aqui com o ar-condicionado ligado. E vocês podem escutar alguns barulhos de fora. É normal isso acontecer no lapela. A partir desse exato momento, eu vou tirar lapela aqui, né? E aí, vocês já podem escutar o áudio sendo captado exclusivamente pelo microfone do Redragon Minus. O que acontece aqui, galera? Tem um pouquinho de redução de ruído externo. Particularmente, achei que ele distorce um pouquinho a minha voz. Mas isso em comparação com o lapela da Sony, que é um excelente microfone. Então, acho que a qualidade de captação aqui desse headset, né? Do microfone dele, tá bem legal pelo preço do headset. Daria pra fazer, por exemplo, lives. Inclusive, eu fiz uma, né? Usando o Redragon Minus. E o pessoal não reclamou, né? O pessoal achou até que o som tava maneiro. Então, é isso aí, rapaziada. Uma qualidade condizente com a proposta desse headset e o preço dele também. Pra finalizar, então, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre o que eu achei da qualidade sonora desse headset aqui. Bom, a Redragon diz aqui no seu site. A caixa do próprio headset também vem ali. Que ele tem o 7.1 virtual. E testando aqui, eu joguei com ele. Escutei algumas músicas. Eu não achei que ele distorce tanto assim. Não tem aquele efeito reverb que é muito característico. De fones, né? Que tem esse recurso 7.1 virtual. Então, assim. Achei um áudio bem limpo. Tem uma potência bem alta também, né? Tipo, o volume dele é alto. Então, acho que vai agradar a maioria do público. Principalmente esse público gamer, né? Que quer só jogar. E não vai comprar esse headset aqui pra ficar escutando música. Então, se você não é um audiófilo. Cara, esse fone aqui vai te suprir tranquilamente. Particularmente gostei da qualidade sonora. Eu só não curto muito esse isolamento. Mas aí, a proposta do fone, né? Não tem realmente o que fazer. Fones semi-abertos. Principalmente fone gamer, né? Assim, é bem difícil de achar. E os que a gente acha são caros. E, cara, eu acho que, assim. É um headset que, sendo bem sincero, eu não colocava muita fé. Achei que ele realmente seria com esse grave, exacerbado. E também, né? Por conta desse 7.1, achei que ele ia ter muita distorção. Mas o que eu encontrei aqui foi um áudio bem limpo. Inclusive, nas edições de vídeo, ele deu até pra perceber, né? Pra escutar ali ruídos externos que esse microfone de lapela sempre capta. Então, cara, bem legal mesmo a qualidade acústica do Redragon Minus. Bom, pessoal. Então, acho que foi esse o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Um headsetzinho aí que vale a pena pelo preço, né? Ele custa aí, em média, 160 reais. Então, mais uma opção pra vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Minhas redes sociais estão passando aqui embaixo. Um grande abraço a todos. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho